Sejam muito bem-vindos a mais um Tea Talk. E hoje a gente está aqui no Sítio Chimada, que produz um chá brasileiro que dá orgulho a todos nós fazeiros do Brasil. Sim. Eu sou a Carol, ela é a Carla, nós somos sommeliers de chá e especialistas em chá da Chá Pra Que. E a gente está aqui com a Samira e a Terezinha do Sítio Chimada e a gente vai bater um papo com elas hoje sobre esse chá que a gente tanto ama. E temos aqui a Pequena Risa, futura sommelier e especialista em chá. E a Tremaster é a continuidade do Sítio Chimada. O que ela quiser é que ela é a filha da Samira. Tudo bem com você? Já quer fugir, ela gosta de fugir. Vamos ver a participação especial dela, olha. Gente, só para agradecer primeiro a vocês pela entrevista. São duas mulheres maravilhosas. A continuidade de quem já conhece o chá do Sítio Chimada, conhecido como o chá da Lovó. A senhora Umi é uma mulher brilhante, já está com 92 anos. E essas duas mulheres incríveis, super mulheres, são a continuidade aqui de toda a família Chimada. Então, primeiramente, muito obrigada. Porque são elas que botam a mão na massa, são elas que fazem o chá tão maravilhoso e o chá que chega aqui para o Brasil. Como a Carol falou, a gente tem muito orgulho. Exatamente. E a Samira, ela é especialista em chá aqui no Sítio Chimada. E a Terezinha é a T-Master. Para quem não viu o nosso vídeo sobre as profissões do chá, pode, a Carla vai botar aqui para vocês verem. Bom, vou botar depois. Mas, para lembrar vocês, T-Master é quem é responsável por todo o processamento do chá. Porque o chá, camélia cinense, não é uma planta que você planta ali no quintal, pega e bota na xícara. Ela passa por todo um processamento que é uma arte. E você tem que ter alguém para coordenar essa arte. E essa pessoa é o T-Master, que aqui, no caso, é a Terezinha. Eu gosto de dizer que o T-Master é como um grande... Como é que fala? Aquela galera da orquestra que tem o... Regente, maestro. Regente, maestro, a maestrina, né? Que é... Todo o processo. Que faz todo o processo ser brilhante. Mas vamos lá, meninas. A gente apresentou vocês aqui rapidamente, mas a gente quer conversar hoje com vocês para entender. Bom, vocês estão aí, como a gente mostrou, com uma renovação da marca, né? Isso. Que agora... Mostra aí de novo, Terezinha. Mostra você, mostra você. Sítio Chimara, chás especiais, chá da vovó, colhido à mão, isso é importante que isso produzido em registro. E alguma coisa nova que está surgindo agora para essa nova fase, que vocês estão... Você também cuida da parte comercial. Você tem que estar direto em venda. Comunicação. Comunicação. Você faz o quê? Você está como especialista, mas você trabalha em comunicação, venda... O que mais? É... Como se fosse pouca coisa, né? Divulgação. Organizar os eventos e agenda do sítio também, de visitas. Perfeito. É, a gente acabou de vir para a primeira colheita, da primeira safra, na primeira... Primeira safra. É, isso. Obrigada. 2019, 2020. 2020, boa. E a gente teve uma festa enorme que foi saúdo, ontem. Já aconteceu tanta coisa que parece que foi antes de ontem. E você organiza essa parte também? Ajuda a organizar também. A decisão é sempre da minha mãe, mas eu ajudo, dou as ideias, falo, bote pedacinhas, bote pedacinhas, se corro atrás das coisas. Você fica inteiramente na produção. Na produção. Você chega a ajudar também na produção ou não? Não. Não dá tempo, né? Não dá tempo. Conta então um pouquinho do... Você quer falar um pouquinho da produção para a gente? O que que o... Quando a gente está tomando o chá de vocês, e a gente fica... A gente tem um vídeo só sobre... Alguém mexeu a câmera. Vamos de novo. Conta para a gente, quando a gente está provando o chá de vocês, a gente tem um vídeo. Para quem não ouviu, a gente tem um TikTok só sobre o chá do cetitimato. E a gente se emociona. A gente fica encantado com as notas, com os aromas. É um chá brilhante. Tem. Fala. Primeira coisa. Fala, fala, fala. Só a gente que acha isso ou vocês escutam isso com frequência. Boa pergunta. Escutamos bastante. Muitos elogios. A gente agradece muito pelo incentivo que a gente recebe. E isso motiva muito a gente sempre a melhorar, né? E a continuar. Continuar. Perfeito. Então, vocês estão vendo que não somos nós, Carla e Carol, que somos apaixonados. Tem muita gente no Brasil apaixonada. Se você ainda não conhece, você tem que conhecer. É um espaço sensacional. Mas o que você acha que faz com que... Por que você acha que as pessoas se encantam tão? Tem alguma coisa no processo que você diz, é isso que faz a diferença? Ou é... Lógico, a gente sabe que tem que ter voar. A gente sabe que tem as mãos de vocês. A colheita, que é a colheita na mão. Mas tem alguma coisa que você poderia dizer que você acha que é o diferencial? O grande diferencial é mesmo é colher. Desde o início, a colheita, o processo, até no processo final, até na prateleira, toda a dedicação ali, né? E todos os sentidos, né? Na qualidade, de fazer sempre o melhor. Na hora da embalagem também, tem que ter toda aquela... Claro, não te faço para a mesa com a mão, né? Eu acho que tem que ter voar. Vai lá, coloca, dá um vídeo para... Eu vou deixar sem editar, porque tá legal. Mas continua falando. A gente tem uma pequena... Não, não sei o lado, não é dela. Uma pequena cabela sinensis que roda aqui. Fala de novo, repete, desculpa. Vai lá, vai lá, vai lá. Então, o que você acha que é a grande diferença? Faz a diferença. Desde o primeiro processo da... Na colheita, desde a colheita, Iniciou a safra, Toda aquela dedicação da parte do adubo também, Usar os adubos orgânicos. Inclusive, nosso pet-chá, Num primeiro momento, a pessoa acha, Nossa, poderia ser melhor. Mas não. Ele é bem cuidado nesse sentido, Por ser orgânico. Perfeito. Então, hoje vocês são orgânicos. Orgânicos. Perfeito. E ainda não tem o seu. Mas tudo bem. É importante explicar essa diferença. É. Tem vários chás que são orgânicos, Como no sítio estimado, É, no mundo também. Mas não tem a certificação. Sim. Porque a certificação é um processo, Muitas vezes, demorado e custoso. Bem claro. Então, exatamente. Então, é uma decisão, às vezes, comercial, De você não fazer a certificação. Mas, na verdade, ele é orgânico. Então, ele vai ter uma aparência natural. É. E isso, em algum momento, vai entrar... Oh, Nenê! Vou deixar, vou deixar. Fale já. Isso, em algum momento, vai entrar dentro dos objetivos de vocês. Mas, agora, não é a prioridade. Porque vocês sabem que é orgânico. Todo o processo de cuidado. Então, pelo que você falou, na verdade, Você não conseguiu escolher alguma coisa, né? Bom, acompanhar. Sim. Desde a colheita, a mão, o pé do chá, a dubagem. Sim, a dubagem. Depois, chegou aquele momento. Ah, hoje tem que ser colhido. Porque está no momento certo de colher. Isso é muito importante. Isso é um olhar muito cauteloso seu, né? Não é qualquer um que chega e diz, Agora é hora. Tem que saber. Isso. E, a partir do momento, então, colhemos. Colheu com todo aquele cuidado. Para trazer aquele folha bem fresquinho. Certo. E, quatro em quatro horas, podemos colocar nós, na rede de murchamento. Onde murcha é forte. Faz um murchamento. E, está sempre vigiando. Qual é o momento? Qual é o momento? Está lá de quatro em quatro horas, para ver. Será que chegou a horas? Ah, falta mais um pouquinho? No ponto certo. Não importa qual horário. Tem vez que é de manhã. É isso que é a minha vontade. Você não para, né? Não para. De quatro em quatro horas, é o quê? Todo dia? Sim. Agora, vocês amanhã, vocês já começam. De manhã. Então, por exemplo, começamos a colher hoje. Isso. Quatro horas. Daqui a quatro horas, que seria das sete até onze horas. Onze horas, colocamos na rede. Espalha tudo. De murchamento. Depois, chega uma segunda leva. Que é das uma hora, até cinco horas da tarde. Continua na mesma rede. Faz um brand. Faz uma mistura de todas essas colheitas. Essa é a colheita do dia. Perfeito. E vai fechar às cinco horas da tarde, essa parte, né? E aí, depois de cinco horas da tarde, fica com dez. Isso daí, eu já posso misturar. Tipo, seis horas da tarde, eu estou lá misturando. Vai ficar todo lindo. Até uma próxima. Então, pelo menos, você tem uma noite de sono. Uma noite. Ah, que bom. E aí, você reinicia a tua madrugada aí, trabalhando. Sim. Nessa primeira colheita, tudo bem. Aconteceu. No segundo dia, eu chego lá na rede do murchamento. Depende do calor, esse calor de hoje, bem abafado, bem quente, colhido no calor, eu já consigo processar ele. O calor ajuda, né, Gatete? Acelera. Acelera. Acelera o processo. Aí você bota na máquina pra enrolar ele. Esse ponto de murchamento é também muito importante, eu não posso nem passar demais, eu tenho que sempre estar vigiando. Esse vigiar é quando eu chego lá, isso, dou uma amassadinha nos brotos, ele mantendo um bolinho na minha mão, é o ponto de murchamento estar pronto. E você sente na mão. Sente na mão. Sensacional, né? Já era uma coisa simples. Fácil, né? É. Mas isso é uma super arte, não é verdade? É verdade. Se eu for fazer, por exemplo, eu não vou saber se for. Vai ser diferente. Você ainda não sabe. Não pude ainda acompanhar, né? Sim. No futuro, você tem vontade de migrar pra essa parte ou não? Eu tenho vontade de saber também. No futuro que a gente tá falando... Porque às vezes até pra minha mãe descansar um pouco, né? Boa. Às vezes, durante a safra, quando tá assim naquela... Constante. Na água. Isso. É que é todo dia, né? Porque se parar, daí ela perde, né? Os brutos. Qualidade. Porque tem um tempo. Isso. Tem que seguir o tempo. É o tempo da planta. Perfeito. Então, colher o processamento e aí você vai aproveitando aquilo dali. Vai aproveitando, vai aproveitando. Agora, qual é o período de colheita de vocês? Vai de agora. É só agora. Setembro. Setembro e vai até quando? Maio do próximo ano, 2020. Então, até maio de 2020, você vai ficar nessa agenda? Nessa agenda. Ah, meu Deus. Então, de maio, digamos assim, maio, junho, julho, agosto, setembro, você tem que tirar férias, né? Sim. É o teu momento de descansar, né? Agora, eu pergunto pra você. Voltando àquela coisa do diferencial. O que você acha que faz? O que você acha daqui é tão diferente? Você tem um outro olhar. O que você acha que faz ele ser tão especial? Sua opinião sincera? É, o cuidado também, né? Todo da minha mãe que acompanha, que é ela que acompanha todo o processo, né? Desde a colheita até a embalagem. E também ele descansar um tempo, né? Depois de pronto, seco, tudo, a gente embala. Minha mãe e todo mundo, né? Que ajuda, embala em sacos transparentes, assim. E coloca a data, tudo direitinho. Lacra, ainda põe na caixa de isopor e lacra a caixa de isopor. Eu acho que isso faz também a diferença, que ele fica um tempo ali. E quando a gente abre essa caixa de isopor, é um cheiro assim maravilhoso. É um processo de maturação. Os pessoas se envolveram. Você acha que faz a diferença? Eu acho que faz a diferença. É interessante, porque isso é uma coisa muito específica daqui. É. E é o que confere. É o que confere. A gente, o terroir, não é só solo, clima, não é só isso. É também a maneira que as pessoas fazem. Sim. Então, esse chá tem a assinatura de vocês. Ah. De fazer exatamente o tempo que a Terezinha julga que é certo, que é o momento certo de fazer ali e de deixar descansando. Por exemplo. É uma coisa que se costumam fazer com o chá preto. Vocês fazem e realmente funciona, porque o chá de vocês é muito bom. É, é sensacional. E para o futuro? O que pretendemos? Tudo bem que agora você vai ficar aí teu futuro até maio, trabalhando minha doida. Você também, quais são os principais objetivos para ser estimada agora, nesse momento? Vocês têm alguma coisa que vocês desejam? O objetivo é fazer o pessoal daqui conhecer o nosso chá, porque muita gente daqui da própria cidade de registro. Não é, não conhece. Então, a gente que nunca tomou o nosso chá. As vezes a pessoa até ouve falar, a chá da vovó ouve falar, mas nunca experimentou. Porque o pessoal não conhece e acha o valor caro. Que não era. Porque antigamente tinha aqueles mais industrializados, que eram bem mais baratos. Essa é a comparação. E aí, a gente se compara com aqueles que tinha antigamente. Aproveita, porque ainda está barato. Isso aí. A nossa opinião, que na verdade está até barato. Sim. Porque aproveitem não agora, né? Para entrar em contato. O sítio Shimada vende pelo site, né? Isso, pelo site. Vende pelo site. Então, é um momento aí, vocês que estão vendo, porque a gente vê um futuro muito, muito grande. Para vocês. Vocês querem, então, vender mais em registro e, você também está falando Brasil, né? É Brasil. É escoar, mas a produção. O chá de vocês é um chá preto. A gente sabe que o brasileiro, que não conhece de chá, ele tem muitos mitos em relação ao chá preto. Que é uma coisa que a gente bate toda hora. As pessoas pensam que o chá preto é amargo. O de vocês, inclusive, é extremamente doce. Porque tem broto. O broto faz com que o chá também fique mais doce. Tem todo o processamento deles que faz com que o chá tenha outras notas extremamente agradáveis para o paladar. Lógico, tem que fazer, saber preparar, mas eles indicam todo o preparo na embalagem. Vocês sentem que isso é uma coisa que vocês têm que trabalhar em relação também ao quebramento do chá preto? Ou na hora de vender isso é tranquilo? Como é que é essa experiência para vocês? As pessoas que vêm nos visitar, que vêm provar o nosso chá do Sitichimada, ele dá esse valor nosso, sente essa diferença. Nossa, é doce, tem mel, sabor mel. Então, isso a gente gosta muito e fala, nossa, realmente, é dado o agrado do pessoal. Sim, sim. Você vê que tem o trabalho todo suado de vocês e do restante da família que não está aqui, porque também tem muita gente que ajuda, né? Mas assim, vocês são as cabeças principais hoje. O retorno é muito... É, legal você ver que todo esse trabalho tem um retorno. Mas isso para as pessoas que vão no emocional, em retorno de qualidade, assim. Entendi. Mas que nós temos que melhorar muito mais a parte comercial, porque está bem... E gatinhão, tá? É, porque uma coisa que eu vejo assim, né, que às vezes tem sempre uma dificuldade. Tem gente que tem produto ruim e marca de bom. Isso. Essas pessoas vêm nenhuma. Se você tem um produto muito bom, se você não tiver um marketing muito bom, as pessoas não sabem que é muito bom dela. Então, é também... Vocês já têm o que eu acho que é o mais difícil de se ter. É um produto muito bom. Muito acima da média, com potencial enorme. A gente já provou chás do mundo todo. E a gente conhece pessoas que provaram chá do mundo todo. E todo mundo é unânime em dizer que o chá do sítio estimada não deixa nada a perder para os melhores chás do mundo. Não, pelo contrário, está ali igual. É, para a gente... E às vezes até melhor do que chás que já são conhecidos no mundo. E que daqui é muito, muito melhor. E uma excelente para quebrar a objeção de chá preto, que é muito doce. Porque ainda tem bastante gente que fala, ah, eu não tomo chá preto. Tem gente que não quer nem experimentar. É, a gente ouve isso muito. A gente ouvia isso também na Mondog bastante, né? É... Isso é uma coisa que a gente tem que... Pode ser também do perfil de cliente, do paladar, do tipo de perfil... Perdão. Do tipo de cliente que está chegando para vocês, né? Às vezes vocês não vão vender, de repente, para a pessoa que está tomando um chá de saquinho básico ruim. Ela ainda talvez não esteja pronta para entender, em termos de paladar, o chá de vocês. E tudo bem. A gente sabe que tem muita gente que ainda não entende de chá no Brasil. E é normal, porque assim, a gente está... Tanto a gente, como outros profissionais, a gente está comentando essa cultura exatamente para que cresça o consumo. Porque é uma bebida maravilhosa, uma bebida premium. E que, aliás, que é como a gente sempre diz, você pode beber o dia inteiro. Você bebe o dia inteiro. Desde criança todo mundo. Tua filha que estava aqui, bebe também. Tua filha também bebe, né? Então, assim, são mitos também que vocês podem quebrar, né? Com as crianças. Porque muita gente tem medo de dar chá preto. Qualquer chá para criança. Mas o... E o ponto agora é começar a comunicar. Isso. Essa qualidade. E comunicar cada vez mais. Porque nós, aqui no Brasil, você que está começando no mundo do chá... Ou que já assiste a gente. Ou que já assiste a gente. É a oportunidade de, aqui no nosso país, comprando no site deles, de experimentar um chá de altíssima qualidade. Fantástico. De múltiplas infusões. Múltiplas infusões. Folha, folhas inteiras lindíssimas que você vai ter. Quanto que vocês acham que dá o chá de vocês? Assim, duas graminhas. Vai para três ou quatro infusões. O que vocês acham? Das mesmas duas gramas. É a mais. Vamos começar com duas gramas. Uma infusão de duas gramas. Duzentos ml. Uma infusão. Quantas vezes vocês infusionam? Três. 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 Beleza. Para a infusão a frio, seria o seu processo. Se você quer beber gelado, é outra coisa. Mas, então, a gente está falando que duas gramas são, mais ou menos, três xícaras. Sim. Qual o valor do pacotinho, hoje, de cinquanta gramas? Vamos fazer uma matemática aqui, rápido. O nosso site está vinte reais. Vinte reais. Frete depende de cada lugar. Vamos botar aí, sei lá, dez, quinze reais de frete, daria trinta e cinco. Vamos fazer essa conta? Está com a calculadora aí? Não. Trinta e cinco reais para cinquenta gramas. Essas mesmas cinquenta gramas, elas rendem três vezes. Então, seria como se fossem cento e cinquenta gramas. Cinquenta dividido por dois, dá vinte e cinco xícaras. Certo. Vezes três infusões, setenta e cinco xícaras. Perfeito. Seventa e cinco xícaras. Trinta e cinco reais, divididos por setenta e cinco xícaras. Então, eu vou ter que ver aqui. Pescoa matemática, boa. Gente, sempre façam isso na hora de vocês comprarem chá. Eu sei que muita gente que assiste, a gente já toma chá de folha solta. Mas quem está saindo do saquinho para ir para a folha solta, e você vai numa loja, ou você vai no site deles, e aí você fala, nossa, que caro, você está comprando chá de saquinho. Mas chá de saquinho, na verdade, é bem mais caro. E você só vai usar ele uma vez. Quarenta e seis centavos a xícara. Ah, é. Então, a xícara de vocês... Assim, não porcaria, saiu. É, um real é pouco. É. E tem chá mais pouco, aí tem que sair um real. Mais um real. Dois reais o chá de saquinho, às vezes. Quarenta e seis centavos a xícara... De um chá super prêmio. É muito mais barato que um café renzinho na padaria da espina. E às vezes é dois reais, certo? Isso. A gente sempre tem que fazer essa coisa. Vocês passam isso para os clientes de vocês? Não. Agora vamos te comunicar. Então, vocês têm que passar. Isso é importante. Lógico que não é só isso, né? Mas se alguém falasse, vocês ouvirem, tem um comentário, nossa, mas é claro. Poxa, mas... Não é claro. É porque eles fazem a comparação com outros chás que estão no mercado. Mas para isso, tem a Carla Carol, tem outros profissionais, que estão educando a galera, que estão falando e vocês sabem o que fazer isso. De todos os profissionais do Brasil, que hoje estão trabalhando e conhecem, o chá de vocês é unânime. Todo mundo ama. O chá de vocês é super prêmio. É de altíssima qualidade. É unânime. Eu nunca vi um especialista falar, ah, não, é um chá comum. Nunca. Você ouve o chá. Na verdade, o chá preto suíte chumada é uma joia rara no Brasil. É praticamente como um diamante no meio, assim, do nada. E você diz assim, caraca, como é que tem isso aqui? É, Brasil produz chá, produz. Produz um chá fantástico. É. Só. É algo assim. Só. Mas eu acho que também tem isso, né? Tem todo o trabalho de vocês. Tem todas as origens de vocês, como família japonesa, histórica, que vieram, que vieram como imigrantes, né? Todo mundo que veio aqui. Com o mix que a gente tem no Brasil. Porque você é brasileira. Nasceu daqui. Exato. Aliás, você não é nem de São Paulo, né? Nasceu onde? Espírito Santo. Espírito Santo. Olha, tem a capixaba aqui. A capixaba. A capixaba. A capixaba. Você é capixaba. Olha só. Você é de registro. Você é de registro. Legal. Então, esse é um mix brasileiro maravilhoso. E, realmente, eu sou apaixonada. A gente é apaixonada. A gente já fez um vídeo, né? Pra quem não viu o nosso vídeo do chá, por favor, vejam. Tá aqui no nosso canal. Análise sensorial. Análise sensorial. E o que, então, além de vender pra registro, tem mais algum desejo aí que vocês querem pros próximos dois, três anos? Vender mais em registro, vender mais no Brasil. Eu acho que não é a questão da vender pra registro, mas eu acho que... Fazer conhecer, né? É que a população local tem orgulho de um chá tão maravilhoso que vocês têm. Agora, vender, vender pro Brasil, pro mundo. Sim. Pro mundo, por que não? Porque quando vem o turista aqui em registro, ele vem, o turista que procura que o sítio estimado por causa do chá vai passear pela cidade, nunca encontra o nosso chá na cidade. Sim, mas vocês não estão na rota de turismo? Estamos. Tem algum tipo de... Rota do chá. Estou na rota do chá. Mas quando vem o turista, assim, vem sozinho dirigindo alguma coisa. Mas vem turismo, assim, em ônibus, grupão? Tem. Pra registro. Através, né? Pra registro. Vocês não estão nesse caminho como ponto para conhecer turismo? Não, é que eu acho que a Carla... É, porque a Carla tá falando outra coisa. A Carla tá falando em turista que veio turistar na cidade, não pelo chá. Sim, exato. Tipo o Bento Gonçalves, que você vai lá pra conhecer vinho, mas você vai e come queijo e você para um pouco onde tem a galera do que faz tomate, 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 tem a galera do que faz tomate. O turismo específico do chá, que é a colheca de pomadeira. É porque nós estamos abertos para todos os dias. Claro, não, olha. É o turistas agendadas. Então, tem muitos turistas que gostaria de passar indo pra São Paulo ou de São Paulo pra Curitiba, né? Ah, estou passando aqui, eu posso passar aí. Mas aí vocês estão no meio do trabalho. No meio do trabalho. Entendi. Tem vezes que nós... Nossa, hoje não consigo, porque eu tô fazendo um processo... Lógico. Não consigo interromper pra receber vocês. Mas vocês podem indicar o lugar onde a pessoa possa comprar o chá de vocês? A gente que não seja vir até aqui, por aqui. Ah, eu quero vir... A pessoa quer vir aqui pra comprar chá, ela fala, vem, quer vir pra conhecer a pontuação. Nós temos um ponto comercial, que é o ponto turístico da região, mercado municipal, só que está parado, são fechado por remorba. Ah, era isso que eu tava querendo dizer, que é um ponto onde as pessoas podem comprar o chá de vocês também. Isso, não, tem outras lojas também. Tem também? Tem lojas que tem isso. Ah, legal. Só que o que ela tá falando é que ela quer o reconhecimento da população local. Sim, perfeito. Porque, pra quem não sabe, aqui, Registro já produziu muito chá. Muito chá, verdade. E era muito chá pra exportação. Até que a gente teve o declínio do chá na região. No momento que teve o empareamento do dólar, teve outros players internacionais que entraram com o chá mais barato no mundo. E decaiu aqui o chá de Registro. Sim. Quem tá aqui, o sítio Chimada, é um sobrevivente, é um montador que falou que não queria acabar com o chá. É. E o que acontece é o seguinte, e eu acho que é bem esse resgate que é o que a Samira fala, da própria população local voltar a se apaixonar pelo chá, voltar a se apaixonar por algo que faz parte da história dessa região, que faz parte do coração dessa região, e é o coração esse que pulsa aqui no sítio Chimada. É, existe aqui. Ela tá dizendo bonita, né? Mas ela faz isso hoje comigo. Isso é comum em toda cidade, se o pessoal, os moradores da cidade, não dá muito valor, faz coisa... Por isso que me vem na cabeça o pessoal lá do Vinho, lá de baixo, de... como é que chama? Que eu adoro. Vendo Gonçalves. Vendo Gonçalves. Mas lá a gente reconhece. Exato. É isso que eu tô falando, porque ele já tem esse resgatecimento. Isso. Então, eu acho que em algum momento a cidade toda vai chegar a isso. Eu também acho. De que vocês sejam reconhecidos, né? O chá vai começar a crescer cada vez mais no Brasil, a gente vai ter mais gente gostando de chá. E você vai ver mais chá. Todo mundo, assim, pelo menos tem que experimentar uma vez. Bacana. Gostei. Boa. Boa. Porque você sabe que se a pessoa experimentar uma vez, ela vai se apaixonar, né? É. É isso. A verdade é isso. Ela sabe, assim como a gente sabe, se você provar, mesmo que você diga, não, Carla, Carol, eu odeio chá preto. Não esquece tudo que você soube ou você ouviu na sua vida sobre chá preto. Que é conhecer um chá preto real, de verdade, de qualidade. Você não precisa ir para outro lado do mundo. É só você entrar em contato com essas meninas lindas do Sítio de Chimada que você vai provar. Um dos, para não dizer, do Brasil, o melhor chá brasileiro. Top, prêmio, colheita artesanal. E eu só estou falando um dos melhores do mundo porque eu estou querendo ser modéstia porque eu não provei todos os chás do mundo. Ah, e a gente já conhece outros chás tão bons deles. Mas eu não provei todos os do mundo. É, e não é uma confecção, tá? Mas, dos chás que eu conheço, o chá preto que eu mais gosto é do Sítio de Chimada. É. Porque é muito bom. Ah, e tem aquela coisa, é terroar, não vai se comparar com mais nada, não vai se comparar com um Rukuna do Sri Lanka, com um Arahel. A gente fez a batalha dos espontos de xampais. Vamos dar o título para o chá do Sítio de Chimada? Pode ser, hein? Quem sabe, num futuro breve. Porque aqui é uma região muito única, o terroar do Brasil, é o terroar de Mata Atlântica, aqui do Vale da Ribeira. Nenhum outro lugar do mundo tem Mata Atlântica. Você não copia isso. Você não copia a família Chimada, você não copia onde está o chazal dele. Você não replica isso. Você pode botar um chazal do lado. Igualmente vai ser diferente. Porque os processos são diferentes. Tem toda a energia que eles colocam, tem todo o trabalho que eles colocam. Então, isso é irreplicável, é incopiável, na minha opinião. Por mais que você tenha um chá de extrema qualidade, tão bom quanto o delas, do outro lado do mundo, são diferentes, porque o sabor é diferente. Então, é incopiável. Na verdade, vocês são únicos. Eu, assim, eu sou super romântico. Eu viajo, eu sou toda... Libriana. Libriana. Eu vejo que o chá no Brasil, nesse momento, está num momento de renascimento. Está começando a ter base, porque mais pessoas estão falando de chá. Vocês estão percebendo isso? Mais pessoas estão falando de chá no Brasil. E, realmente, eu acho que o coração dessa mudança, dessa nova consciência do chá que a gente tem, é de quem produz. Sim. E é muito bom a gente ter produção de chá no Brasil, porque isso dá orgulho para a gente também. Com certeza. Eu imagino para vocês que produzem, para o que vocês querem que a comunidade também possa reconhecer vocês. Mas, para nós, como brasileiros, que amamos o chá, a gente quer falar do chá de vocês para todo mundo. É verdade. Então, é o coração dessa nova fase do chá. E, no momento que vocês recomeçaram, isso foi em que ano que a sua mãe recomeçou? Foi? E que momento que vocês começaram a colher? 2014. E, 2014, o que eles estavam fazendo? Eles estavam no Sri Lanka. Não, falou 1º de novembro de 2014, que foi quando eles reenamburaram a fábrica. Olha que simbólico. A gente estava no Sri Lanka falando. A gente quer que o Brasil todo saiba que a Camelia Sinensis é maravilhoso. É. E a Camelia Sinensis que veio para cá, veio de semente. Veio semente do pãozinho do Sri Lanka. Tem uma conexão enorme. E não é só a gente, não. A gente conversou esse fim de semana com chazeiros profissionais, pessoas que bebem. E estava todo mundo passando pelas mesmas mudanças no mesmo ano. É. 2013, 2014 é um ano que a gente considera, sim, é o renascimento do chá. Eu acho que vocês estavam ali no plantão, começando a colher, e tinha uma galera sendo convocada, profissional, para dizer, vai, estamos juntos, né? É, bom, vamos botar o brasileiro para tomar mais chá. É simbólico, mas eu acredito nisso, eu acredito nessas, eu não acredito num acaso. Eu acho que tem uma conjunção de fatores que faz... A sincronicidade do universo. É energética. Isso, para falar, vamos botar o brasileiro para tomar chá, porque chá melhora as pessoas. Vocês acham isso? Vocês acham que beber chá, além dos benefícios, de saúde, tem algum diferencial na vida da pessoa? Com certeza. Pergunta pelo Zó. É. Mas o que você acha que faz diferença? Eu sempre falo uma aqui que eu divido com todo mundo, mas eu vou falar depois para não te influenciar. Ao acordar, já temos essa necessidade de tomar o chá, né? Para a gente seguir em frente ao dia, né? Com toda essa energia que o chá oferece para a gente. Três horas da tarde, tem que parar para tomar um cházinho. Não importa o que está fazendo. Três horas. O bar, ele tem o bar, ele tem o bar. Daqui a pouco vai ter o chá. Então, para você é energia. É o que te coloca para ir para a plantação, para fazer todo o processo de puxar para você. E repor sempre. Energia. Então, quase uma ave fênix, né? Você vai, recomeça, vai, volta, recomeça. Uma energia que circula. Estou dando uma simbologia aí. Sabe a ave fênix? Ela morre. Renata. Renata. Não tem o chão. É, mas de uma certa forma é isso. É uma ave fênix. Ele estava morrendo e se retransformou. Vocês estão em uma nova fase também de retransformação. Para você, o que que é? Para mim, é um chá. Bom, desde criança eu sempre tomei chá. E a primeira vez que eu tomei esse chá daqui, nossa, eu achei muito bom. Foi, nossa, eu sabia que existia um chá tão gostoso. Que dava para fazer um chá tão gostoso. Eu sabia que a minha família fazia um chá tão gostoso. Nossa, mãe, parabéns. Nossa, 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 assim, origem é chá, camélia sinense, mas nosso corpo colhíamos e mandavam processar na outra fábrica. Sim, claro. Vocês não produziam, né? Não era o processo. Isso. Vocês não faziam o processo. Vocês colhiam, mas vocês não terminavam o processo. A partir de 2014, não. Nós colhíamos e processamos e temos a marca do Sítio Shimada. Tudo. Isso é o que ele está falando. Quando ele tomou o chá no Sítio Shimada, nossa, esse é o melhor chá que nós estamos tomando. Olha, então você cresceu tomando chá, mas você mesma confirma que o teu é o melhor. Não, é apenas quem melhor para ela que nasceu praticamente bebendo chá para falar isso. Não é que seja da sua família, mas você já tomou muito chá. E teve uma época que a gente não encontrava mais chá para comprar. Óbvio. Aqui? É, aqui mesmo. Aqui mesmo. Em Registro, no Brasil, não tinha mais chá. Aí só tinha o chá verde que vinha do dia a pouco e a gente comprava na Liberdade. Sim. Mas aí eu sentia falta nessa da lixa de chá. Tomaram chá preto. Do preto. Então você cresce, na verdade, criança se tomava preto. De outras pessoas, de outras fábricas. E industrializado, lógico. E aí você sempre sentiu, como você foi acostumada com preto, você sentia a necessidade de tomar um preto. Bom. Que maneiro. Então para você, para você o quê? Isso se resume a, você acha que é o quê? Para você, você falou, é, super, nunca vi um chá tão bom. Nossa, minha família que faz. Mas o que significa isso para você? Assim, falando de uma parte mais emocional, o que é chá para você? Nossa, difícil, hein? O que significa isso? Respira. O que é que significa você? O que é? Não, eu queria falar, assim, eu acho que... Não, vem para cá. Atrás da câmera, ninguém. Ninguém. Vem, a gente tem até uns ouvintes aqui. Vem, seu Léo. Vem, seu Léo. Cabe? Então fala. Seu Léo, que é marido... Não, o Léo está ali. Então. Aproveitar. Não, o seu Léo, marido da Terezinha, que está com vergonha. Vem para cá, que você não se pudesse sair. Senta aí, Caio. O Éber é marido da Samira. Isso, da Samira. Pois é. Seu Léo quer vir ou não quer vir? Seu Léo está tudo bem. É, eu também, assim, desde pequena, assim, eu também tive esse carinho com chá, né? Porque a minha família também veio do chá, né? E mesmo quando estava nesse período que estava sem vender, que era sem produzir, que acho que era em 2012, né? Eu também ia no chá e via o chá fazer, nossa, por que será que o batismo estava cortando, né? E eu não sabia nem que tinha esse problema do que a fábrica não estava mais comprando, então por isso que estava parado, estava abandonado, né? A chá tinha largado e tinha descuidado, assim como aconteceu com a minha família, que chegou um momento que desistiu e chegou o trator para arrancar todos os pés, né? E aí, até os meus chãos trabalharem com, hoje eles trabalham com planta ornamental. Mas então isso aconteceu na sua, no seu chazal? Isso, foi. E aí, assim, engraçado, né? Porque eu cresci correndo no chá, né? Eu tive essa oportunidade até meus 13 anos. Sim. E então quando eu conheci a Samira, que eu via que aqui tinha um chá, um chazal para mim matava, eu conheci a Samira com 20 anos, a gente já tinha 20 anos, né? Vem pra cá. Então, e eu meio que também senti esse momento dessa crise, toda essa transformação. E quando teve a oportunidade de dar o bate e começar a produzir, pra mim também teve esse sentimento, né? Legal. Tanto que quando eu levei pra minha mãe, né, ela experimentou a primeira vez, ela falou assim, ah, chá, tá fazendo chá no sítio assim, né, igual antigamente, né? Ela tomou, ela achou assim, não, pode ser um chá normal. Na hora que ela tomou, ela falou assim, nossa, é o sabor da minha infância, sabe? É, porque antigamente, bem no começo, se fazia o chá dessa forma, né? E outra coisa assim, que além disso daí, tirando essa parte de questão do sensorial, de ser melhor ou não, eu acho que é trazer boas pessoas, né? Isso daí é incrível assim, o que que tem acontecido durante todo esse tempo, né? É verdade, parece uma animagem. É muito mágica, né? Acontece tudo sem querer e vai acontecendo e vai trazendo muita coisa boa, né? E isso daí eu acho que é o mais especial de todo esse momento, né? O que esse chá trouxe, né? Além do resgate. Inclusive o casamento, né? Você trouxe, inclusive, o casamento, né? É, pois é. É muita sorte. Você casou, você voltou a tomar um chá, sua mãe ainda voltou a tomar um chá de infância e tantas pessoas boas entrando aqui. É isso pra você. Samira, agora eu vou te botar de novo aí, pra gente fechar. Pra você, além do marido que você ganhou, né? Me conta. Tem que voltar pra cada um deles. É. Não, pra Terezinha a gente já perguntou, né? A Terezinha falou que pra ela é energia, pra ela é renovação. Isso, isso aqui é assim. E aí eu vou poupar depois pro Léo. Peraí. Agora não. Deixa a gente terminar, senão dá pra ouvir o tamanho da pauta aqui. Deixa eu dar o espaço aqui. Não, não, não. Pode ir aí. Só, só. Então, é, voltando àquele momento que eu tomei chá pela primeira vez e senti que, nossa, esse é um chá especial. E aí eu olhei pra minha avó, a felicidade dela, né? Que ela tava sentindo assim, que ela tinha um novo projeto pela pauta, assim. E isso, a animação dela, porque isso aí eu acho que deu uma força a mais pra ela, Entendi. E eu acho isso bem legal. Pra mim também. Pra mim significa isso. É um... Iniciativo. Eu vi na minha avó, assim, a animação dela de tá fazendo esse novo chá e agora o próprio chá e com esse sabor, né? é maravilhoso. projeto, né? Tá sensacional. Isso é fantástico, né? Isso é um exemplo de vida, né? Porque... as pessoas... Foi as pessoas que viram vivenciar o nosso sítio, o nosso chá. Eles vibram muito com essa energia que ela tem. Claro, claro. Ela é exemplo pra muita gente. Isso. Muita gente. Ela é a alma do chá do sítio Shimara, né? Ela é o coração do sítio Shimara. É o coração do coração. É. E você, Léo? Você apresenta rapidinho pra você o que que é o chá? Léo é a alma da Terezinha. É, que também é um grande cabeça aqui de ideias, de projetos. É. Pra você o que que é o chá? Chá. O chá Shimara. O chá Shimara pra mim é... Chá Shimara. Um renascimento. Um renascimento? É, porque depois eu penso em toda essa corrença, o chá, a balanagem, as coisas todas, né? Sim. E a fovó do chá que a gente sobra, né? A anjo, né? A anjo, né? Retomarmos esse aí. Sim. Ele renasceu. E esse nascimento, realmente, ele veio carregado de energia, de qualidade, de simplicidade, né? De história, né? Tem toda a história. E a gente teve a oportunidade de mostrar isso, de levar, mesmo no início, o chá pra... Pessoal que liga com chá, as casas de chá, que é parecido, né? Sim. E teve delas que experimentou, quer dizer, achou um chá assim de qualidade excelente. Gostaram muito, vamos dizer, é coisa, né? Ah, é, sim. Não chegou a ter no início, lógico, essa questão da comercialização, de você realizar tudo isso e tal, mas em termos de aceitação do chá na qualidade, isso no início não foi questionado, né? Lógico. E daí pra cá, essa vivência que a gente teve com várias oportunidades, a gente teve de lidar com pessoas que têm conhecimento realmente de chá, né? Eu tenho afirmado realmente essa coisa da qualidade do chá, do chá do 60%. E vocês foram premiados no Japão, né? Fala só, quem quer falar sobre isso? Porque assim, isso é uma coisa que pouca gente sabe, e que tem que ser cada vez mais falado, vocês têm prêmio. A tua irmã tava me contando que vocês... A irmã tá tampando o acarão. Não, não tem problema, não tem problema. Ah não? A tua irmã também me falou que vocês ganharam por voto popular, ou seja, as pessoas foram, provaram o seu de vocês lá numa feira no Japão, as pessoas escolheram o seu de vocês. Nós tivemos primeiro lugar lá no Japão, onde acontece todo ano o festival do chá preto. Onde pode ser degustado e comercializado. Chás pretos do Japão. Todos os chás do mundo pretos. Austrália, Japão, África do Sul. Quem mais tava lá? Vocês. Nós. Bom, vocês já tem vários e outros países. Especificamente... Parabéns, né? Com certeza. Os produtores do Japão, mas eles, os organizadores, convidam alguns do país de fora para participar desse evento. Sim. E nós sempre somos convidados, né? Que maravilha. Isso. Que maravilha. Nesse ano retrasado, 2017. 2017. 2017, sim. 2017, é. Teve uma enquete onde tinha dez produtores de chá. Uhum. Chá preto. Chá preto. De vários países. Nós representando o Brasil. Sensacional. E vocês ganharam? Nós ganhamos primeiro lugar. Segundo teve... A diferença é... Nós temos muito orgulho disso. De primeiro pra segundo teve uma diferença muito grande. Vocês deixaram o segundo lá no chão, né? Nem fala quem é. Nem fala quem é. Era, sem dúvida, o melhor chá preto. Isso. Isso nos alegrou muito. Isso nos motiva muito, né? A continuar. Isso. E olha só quanto brasileiro tá aqui. Tem a oportunidade de comprar um chá preto de altíssima qualidade. Né? E nem sabe. É, e tem muita gente que já é do chá e ainda não conhece, né? Que já gosta de chá e de folha solta e chá de pé e ainda não conhece. Então, se você é uma dessas pessoas, agora é a oportunidade. Vem direto no site, né? Fala aí no site. Eu vou botar escrito, mas fala aí. É, é sitechimada.com.br Perfeito, sitechimada. Começamos com o chá preto, mas que atualmente nós estamos começando o chá branco que está muito bem aceito. Sim. Top. Elogios. Top. E é chá branco só de brotos. Sim. Silver Needle, que é o chá branco mais premium que existe. Vamos fazer um TikTok só dele, até pra explicar um pouquinho sobre o chá branco. Ah, legal. Eu acho que a gente não fez TikTok sobre o chá branco. Eu acho que a gente fez sim. Não, não quisemos ainda. A gente vai lembrar. A gente vai fazer. E vai incluir o de vocês juntos. Vamos botar um paimutão ali. Vamos botar o seu branco deles. Fazer. Gente, eu acho que é isso, né? Mais uma pergunta que você tem? Alguma coisa, algum recado que vocês queiram dar pros brasileiros, pras pessoas que gostam de chá, que estão conhecendo vocês agora. Ou quem ainda não conhece. Ou quem não conhece, vocês têm algum recado. Provem uma vez, né? O recado da Samira é esse, né? Prova. Isso. Prova, pelo menos. Quem fala assim que, ah, eu não gosto de chá. Muita gente fala, ah, não, mas chá, pra que que é esse chá? Pra que que é o chá de vocês? Se a gente fosse falar isso. É pra tomar. Pra tomar, pra você. E é chá pra quê? Pra ter essa motivação dia a dia. É o sabor. A gente fala assim. Energia, também é chá. É agradável tomar, né? É sabor, é agradável, é energia. O que que você falou? Sabor. Sabor. Porque muita gente tem essa ideia que chá é remédio. Hum, exato. E não é remédio. Não é remédio. Se o remédio fosse assim. Não, pra mim. Fala lógico, Léo. Com certeza. Pra mim é uma bebida. A gente toma chá de manhã à noite. Tem gente que tem alguma restrição com chá. De repente, de modo geral, a gente e a família, a gente toma chá qualquer hora. Sim. Como se fosse tomar café, como um mate. Claro. Uma bebida prêmica. Além disso, ela ser uma bebida, ser um alimento, acompanhar as pessoas, né? Boa. Ela tem uma série de benefícios. Sim. Se você tem N informações que você quer acessar, né? Na mídia, na internet, você tem. Sim. Lá do aplicativo que você vai conseguir realmente N informações sobre esses benefícios. A gente tem um vídeo só sobre benefícios. Só sobre benefícios. Só sobre benefícios. Aqui no nosso canal, é. Que a gente fala da L-T-anina, a gente fala da conjugação L-T-anina, cafeína, antioxidantes, vitaminas. Ou seja, é pra beber, pra dar energia, pra fazer a gente feliz. É. Felicíssimo. É um alimento do corpo e da alma. Acho assim, né? Acho que tem que fechar aí, né? Olha só. Um alimento. O chá do Sitio Shimada é um alimento pro corpo e pra alma. Amei, Léo. Amei. Amei. Amei e amei. 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 Republicana. É isso? É isso. Até o próximo participar! Tita påchat! Valeu, galera! Você também vai fazer delas? Ah, achei. A primeira imagem que fica congelada. Isso! Vamos lá! Então, só pode sentar, Agora! Já foi. Agora você fica aí acompanhando. Isso! Se quiser, fala uma coisa dessa. Isso! Não, já tá embora. Na boa equipment. É, só dá ai... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho